Olá, bem-vindos ao canal! Se você é uma das pessoas que esperam muito tempo para que seus cabelos cresçam, mas parece que nunca atinge o comprimento, pode ser por duas razões. A primeira é que sua genética faz com que os cabelos quebrem antes de atingir o comprimento desejado e a segunda é que você não está estimulando seu couro cabeludo. O uso de produtos naturais possui ótimos benefícios para os cabelos, como o gengibre, que é capaz de eliminar caspa, dar brilho, prevenir a queda de cabelo e fazê-lo crescer mais rapidamente, além de nutri-lo em profundidade. O gengibre tem uma maravilhosa capacidade natural de estimular o fluxo sanguíneo do couro cabeludo, favorecendo sua circulação e estimulando os folículos capilares e, portanto, o crescimento. Os ácidos graxos do gengibre na raiz são excelentes para cabelos finos, favorecendo sua restauração e cuidados. Como já sabemos, às vezes a caspa também pode promover a perda de cabelo. Muitas vezes gastamos muito dinheiro em produtos para evitá-lo, mas muitos desses produtos químicos, às vezes, não podem fazer nada ou até causar alergias. O gengibre, para o outro lado, é um excelente remédio para eliminar a caspa. Graças às suas propriedades antissépticas naturais, elas o tornam um componente ideal que você não deve perder. Para fazer esta receita, você precisará de uma raiz de gengibre, uma colher de sopa de azeite extra virgem, uma colher de sopa de mel. Realizar este tratamento é muito simples. Tudo o que precisamos fazer é ralar o gengibre e colocá-lo em uma tigela. Em seguida, coloque todos os ingredientes no liquidificador e misture até obter uma mistura consistente. A frequência de uso desta receita é uma vez por semana. Com os cabelos úmidos, você deve aplicar a mistura. Deixe agir por cerca de 40 minutos, cobrindo com a touca e, logo depois, lavar com água morna. Ao usar este tratamento, você obterá resultados em alguns dias. Evite perder tempo com outros tratamentos e obtenha o cabelo que você sempre desejou com este tratamento simples. Vou deixar na descrição do vídeo o link com a receita completa. Muito obrigada por assistir!